Psicologia do Inconsciente, Carl Gustav Jung 3. Outro ponto de vista, a vontade de poder Até agora encaramos o problema dessa nova psicologia essencialmente a partir do ponto de vista de Freud. Não resta a menor dúvida de que isso nos proporcionou uma visão de algo verdadeiro que o nosso orgulho, a nossa consciência cultural, talvez não quisesse aceitar. Mas alguma coisa em nós diz, sim, aceito. Muita gente acha isso irritante, protesta, e vendo o esforço que isso requer, nem mesmo quer admiti-lo. O fato de o homem ter um lado sombrio é terrível, convenhamos, pois esse lado não é feito apenas de pequenas fraquezas e defeitos estéticos, mas tem uma dinâmica francamente demoníaca. É raro que o homem, o indivíduo, saiba disso. Parece-lhe inconcebível que possa, em algum ponto ou de alguma forma, exceder-se a si mesmo. Mas, se deixarmos que esses inofensivos formem uma massa, em determinadas circunstâncias, essa massa pode dar origem a um monstro delirante. Cada indivíduo não passará, então, de uma célula minúscula no corpo do monstro. Querendo ou não, já não terá outro jeito se não participar do desvario sanguinário da besta, apoiando-o na medida de suas forças. Basta um surdo pressentimento dessas possibilidades do lado sombrio da humanidade para nos recusarmos a reconhecê-lo. Rebelamo-nos cegamente contra o dogma edificante do pecado original, que, no entanto, é incrivelmente verdadeiro. Sim, hesitamos até em reconhecer o conflito, que, no entanto, se manifesta tão dolorosamente. É compreensível que uma orientação psicológica, que insista no lado sombrio, não seja bem-vinda e até nos amedronte, pois nos obriga a um confronto com um problema insondável. Temos uma secreta intuição de não estarmos totalmente isentos desse lado negativo, e de que, pelo fato de termos um corpo, este proteja sua sombra, como todo corpo, aliás. Ela nos diz ainda que, se renegarmos nosso corpo, não somos tridimensionais, mas sim planos, ilusórios. Mas este corpo é um animal com alma animal, isto é, um sistema vivo, que obedece necessariamente ao instinto. Associando-nos a essa sombra, dizemos sim ao instinto, e também à aquela dinâmica fabulosa que ameaça por trás dela. A moral ascética do cristianismo quer livrar-nos disso, e assim nos expõe ao risco de perturbar o mais profundo de nossa natureza animal. Teremos uma ideia clara do que significa dizer sim ao instinto? Nietzsche quis ensiná-lo, e foi honesto em seu empreendimento. Com rara paixão, sacrificou sua vida inteira e a si mesmo, à ideia do super-homem, isto é, à ideia do homem que, obedecendo ao seu instinto, também excedesse a si mesmo. E como transcorreu sua vida? Da maneira como ele a profetizou no Zaratustra, naquela queda mortal, premonitória, do saltimbanco, do homem, entre aspas, que não queria, abre aspas, lhe passassem por cima, fecha aspas. Zaratustra diz ao moribundo, abre aspas, tua alma morrerá mais depressa do que o corpo, fecha aspas. E mais tarde diz o anão a Zaratustra, abre aspas, ó Zaratustra, pedra da sabedoria, tu te lançaste ao alto, mas toda pedra lançada ao alto há de cair. Condenaste a ti mesmo, ao apedrejamento, ó Zaratustra, lançaste a pedra longe, mas sobre ti ela cairá, fecha aspas. Quando ele invocou o et homo, entre aspas, já era tarde demais, como outrora. Ao dizer a palavra pela primeira vez, a crucificação da alma principiara, bem antes de o corpo morrer. A vida de quem ensinou a dizer sim, dessa maneira, deve ser examinada criticamente, para que sejam investigados os efeitos de um tal ensinamento na própria pessoa que o ministrou. A observação da sua vida leva-nos a dizer, Nietzsche viveu muito além do instinto, nas alturas do heroísmo. Foi-lhe possível manter-se nessas alturas, graças à mais meticulosa dieta, num clima privilegiado, ingerindo grande quantidade de soníferos, até que a tensão lhe estourou nos miolos. Falava-no sim, e vivia o não para a vida. Seu nojo dos homens, isto é, do homem animal, que vive por instinto, era demasiado grande. Não conseguia engolir a rã com que sonhava frequentemente, e ficava apavorado porque era preciso engoli-la. Rugindo o leão zaratustrano, fazia com que todos os homens, superiores, entre aspas, que clamavam pela participação vital, regressassem à caverna do inconsciente. Logo, sua vida não demonstra seu ensinamento, porque o homem, superior, entre aspas, quer poder dormir sem barbitúricos, quer viver em... na Humburgo ou na Basileia. Mesmo com bruma e sombras, entre aspas, quer mulher e filhos, quer ter valor e ser reconhecido pelo rebanho, quer tantas coisas banais. E por que não? Quer simplesmente ser burguês. Nietzsche não viveu esse instinto, esse instinto animal de vida. Sem menosprezar sua grandeza e importância, ele foi uma personalidade mórbida. Mas de que viveu ele, se não foi por instinto? Podemos acusá-lo de ter praticamente negado seu instinto animal? Sem dúvida, ele próprio não concordaria com tal acusação. E até poderia nos provar, sem dificuldade, que viveu o instinto em seu sentido mais elevado. Como é possível, perguntamos nos surpresos, que a natureza instintiva do homem o tenha justamente afastado do convívio dos homens, relegando-o ao mais absoluto isolamento, defendido pelo nojo do contato com o rebanho? Então o instinto não junta, não copula, não gera, não busca o prazer e a vida gostosa, a satisfação de todos os desejos sensuais? Mas nós nos esquecemos por completo de que este é apenas um dos rumos possíveis do instinto. Não existe unicamente o instinto de conservação da espécie. Existe também o de autoconservação. É sem dúvida deste último instinto que Nietzsche nos fala, isto é, a vontade de poder. Para ele, tudo que existe de instintivo é decorrência da vontade de poder. Considerado do ponto de vista da psicologia sexual de Freud, isto é um erro. O adepto da psicologia sexual provará facilmente que todo o exagero, todo o heroísmo da concepção nietziana da vida e do mundo não passam de consequências da repressão e do desconhecimento do instinto, entre aspas, isto é, do instinto considerado fundamental por essa psicologia. No caso de Nietzsche, mostra, por um lado, as consequências da unilateralidade neurótica, e, por outro, os perigos que se correm quando se faz abstração do cristianismo. Incontestavelmente, Nietzsche sentiu em toda a sua profundidade a renegação cristã da natureza animal e buscou uma totalidade humana mais elevada que superasse o bem e o mal. Quem discorda a fundo das linhas básicas do cristianismo também abre mão da proteção que o mesmo proporciona. Rende-se forçosamente à alma animal. É o momento do delírio dionisíaco, a revelação subjugadora da besta loura, entre aspas, nota de rodapé número 1, que se apodera do incauto com arrepios imprevistos. Assim, subjugado, torna-se um herói ou um deus, com uma grandeza muito acima do humano. Sente-se como se estivesse a, abre aspas, seis mil pés além do bem e do mal, fecha aspas. Este é o estado que o observador psicólogo designa como, abre aspas, identificação com a sombra, fecha aspas. Fenômeno que se produz com grande irregularidade nesses momentos de luta com o inconsciente. O único remédio nesses casos é a reflexão autocrítica. Primeiro, e antes de mais nada, é extremamente improvável que a descoberta que acabamos de fazer seja uma verdade capaz de abalar o mundo, pois é muito raro acontecer isso na história. Segundo, temos que fazer uma investigação cuidadosa para saber se já ocorreu algo semelhante em outros lugares, por exemplo. Nietzsche poderia ter traçado como filólogo alguns paralelos bem nítidos com a antiguidade. Isto o teria certamente tranquilizado. Terceiro, é de se ponderar que uma experiência dionísica pode representar simplesmente o retorno de uma forma pagã de religião, o que não seria novidade. Só que a história recomeçaria tudo de novo. Quarto, é matematicamente certa a previsão de que a alegria e ao êxtase que nos arrebatam a alturas heróicas e divinas corresponde uma queda proporcional em profundidade. Assim, teríamos condições de reduzir todo esse arrebatamento à simples medida de uma escalada de montanha um tanto cansativa, seguida do eterno dia a dia. Como todo riacho busca o vale e todo rio caudaloso corre para a planície, assim transcorre a vida, não só no dia a dia, mas transformando tudo no corriqueiro dia a dia. O diferente, o excepcional, quando não redunda em catástrofe, pode ir-se extremando no dia a dia, mas sem exceder as medidas. Quando o heroísmo se torna crônico, acaba em crispação. E esta leva à catástrofe, ou à neurose, ou a ambas. Nietzsche ficou entalado na exaltação. Pelo êxtase, não precisava ter rompido com o cristianismo. E isso não responde ao problema da alma animal, pois o animal estático é um disparate. Um animal cumpre a lei da sua vida, nada mais, nada menos. Podemos chamá-lo de obediente e piedoso. O estático passa por cima da lei da vida e comporta-se desordenadamente em relação à natureza. A desordem é prerrogativa exclusiva do homem, cuja consciência e livre-arbítrio podem desligar-se contra a natura, e, ocasionalmente, de suas raízes animais. Esta particularidade é a base imprescindível de toda cultura, mas também da doença psíquica, quando exagerada. A cultura é tolerável só até certo ponto. O dilema sem fim entre cultura e natureza. No fundo, sempre uma questão de insuficiência ou excesso. Nunca uma opção entre uma ou outra. O caso de Nietzsche nos põe diante de uma interrogação. O que lhe foi revelado através do embate com a sombra, ou seja, a vontade de poder, deve ser interpretado como algo alheio à natureza, como um sintoma de repressão? A vontade de poder é algo genuíno ou secundário? Se o conflito com a sombra tivesse liberado uma maré de fantasias sexuais, o caso estaria claro. Mas não foi isso que aconteceu. O X do problema não era Eros, mas o poder do eu. Donde se conclui que o que está reprimido não é Eros, mas a vontade de poder. A meu ver, não há nenhuma razão para admitir a autenticidade de Eros e negar a da vontade de poder. Esta é sem dúvida um demônio tão grande, antigo e primordial quanto Eros. Não é admissível considerar inautêntica uma vida como a de Nietzsche, pois ela foi vivida até as últimas e fatais consequências, numa grande fidelidade à natureza do impulso de poder que lhe servia de base. Cometeríamos a mesma injustiça que Nietzsche cometeu em relação a Wagner, seu antípoda. Abre aspas. Tudo nele é falso. O que existe de autêntico está oculto ou é acessório. É um ator, em todos os sentidos bons e maus da palavra. Fecha aspas. De onde vem esse preconceito? Wagner é simplesmente um representante daquele outro impulso fundamental que Nietzsche não levou em conta e que é a base sobre a qual Freud erigiu sua psicologia. Investigando se Freud desconhecia o outro impulso de poder, somos levados a concluir que ele o englobou sob o nome de Impulso do Eu. Entre aspas. Mas em sua psicologia, esses Impulsos do Eu. Entre aspas. têm um lugar insignificante comparado com o desenvolvimento inflacionado do fator sexual. Na realidade, a natureza humana é portadora de um combate cruel e infindável entre o princípio do Eu e o princípio do instinto. O Eu, todo barreiras. O instinto sem limites. Ambos os princípios com igual poder. De certa forma, o homem pode considerar-se feliz por ter consciência somente de um dos impulsos. E é prudente que evite conhecer o outro. Mas, caso venha a conhecer esse outro impulso, pode considerar-se perdido. Entra no conflito de Fausto. Goethe mostrou na primeira parte de Fausto o que significa a aceitação do instinto. E na segunda parte, o que significa a aceitação do Eu e de todo o seu fundo estarrecedor. Tudo o que há de insignificante, mesquinho e covarde em nós, recua diante disso e se safa, lançando mão de um bom subterfúgio. Descobrimos nossa alteridade, entre aspas, em outrem, entre aspas. Ou melhor, descobrimos outra pessoa que pensa, age, sente e deseja tudo aquilo que condenamos e desprezamos. Achamos o nosso bode expiatório e, satisfeitos, iniciamos o combate a ele. Daí resultam aquelas idiosincrasias crônicas, de que temos alguns exemplos na história dos costumes. Um dos exemplos mais ilustrativos é como dissemos. O caso de Nietzsche contra Wagner contra Paulo, entre aspas, etc. No entanto, casos como este pululam na vida cotidiana. Recorrendo a esse habilíssimo estratagema, o homem se salva da catástrofe de Fausto, pois provavelmente lhe faltam força e coragem para enfrentá-la. Um homem completo, no entanto, sabe que mesmo seu mais feroz inimigo, não um só, mas um bom número deles, não chega aos pés daquele terrível adversário, ou seja, aquele outro, entre aspas, que habita em seu seio, entre aspas. Nietzsche tinha Wagner dentro de si, por isso invejou-lhe o Parsifal. E pior ainda, o próprio Saulo também tinha Paulo dentro de si. Por isso Nietzsche tornou-se um estigmatizado do Espírito. Precisava experimentar a cristificação, entre aspas. Como Saulo quando a alteridade, entre aspas, lhe inspirou o ete homo, entre aspas. Quem desmoronou ao pé da cruz, entre aspas. Wagner ou Nietzsche? Quis o destino que um dos primeiros discípulos de Freud, Alfred Adler, nota de rodapé número 2, estabelecesse um conceito de essência da neurose, baseado exclusivamente no princípio do poder. É interessantíssimo e particularmente estimulante ver como as coisas vistas sob enfoques opostos têm um aspecto inteiramente diverso. Antecipando a principal contradição, quero mencionar de início que, para Freud, tudo é efeito estritamente causal de fatos anteriores, e para Adler, ao contrário. Tudo é manobra condicionada pelo fim. Vejamos um exemplo bem simples. Uma jovem senhora é acometida por acessos de medo. Durante a noite, acorda de um pesadelo com um grito dilacerante. Depois, mal consegue acalmar-se. Agarra-se ao marido, fazendo-o jurar que nunca a abandonará. Repetir constantemente que a ama, etc. Pouco a pouco, seu estado evolui para uma asma nervosa. Passa a ter acessos mesmo durante o dia. Num caso desses, a prática freudiana entranha-se imediatamente na causalidade interna do quadro patológico. Quais conteúdos dos primeiros sonhos de pavor? Touros selvagens, leões, tigres, homens maus a atacavam. Quais as associações da paciente? O seguinte episódio ocorreu quando ainda era solteira. Foi numa estação termal, nas montanhas. Jogava-se muito tênis. Como costuma acontecer, travam-se novos conhecimentos. Encontrou um italiano. Jovem, eximio-tenista, que à noite costumava tocar violão. Começaram um flerte inocente, que os levou a passear ao luar. O temperamento italiano irrompeu inesperadamente, entre aspas, nessa hora. Para grande susto da moça inexperiente, ele a olhava de um jeito, entre aspas, que nunca mais pôde esquecer. Esse olhar continua perseguindo-a, até nos sonhos. Mesmo os animais selvagens que a perseguem olham-na desse jeito. Será que o italiano foi mesmo o primeiro a olhá-la assim? Outra reminiscência esclarece-nos a esse respeito. Aos quatorze anos, a paciente perdera o pai num acidente. Este era um homem mundano e viajava muito. Pouco antes de sua morte, levará-a consigo a Paris, onde estiveram, entre outros lugares, no Folie Berger. À saída do teatro, houve uma cena que na hora não a impressionou muito. Subitamente, uma mulher muito maquiada foi se encostando no pai com incrível atrevimento. Olhou assustada para ele, querendo ver o que ia fazer. E viu exatamente aquele olhar, aquele fogo animal nos olhos. Algo inexplicável passou a persegui-la dia e noite. A partir desse momento, seu relacionamento com o pai modificou-se. Ora irritadiça, agredia-o. Ora o amava perdidamente. Tinha crises de choro sem motivo. Quando seu pai comia em casa, engasgava com muita facilidade a mesa. E esses acessos terminavam com sufocações que, em geral, a deixavam um a dois dias sem voz. Isso durante algum tempo. Ao receber a notícia da morte do pai, foi acometida de uma dor estranha, que culminava em crises histéricas de riso. Mas pouco tempo depois, acalmou-se e seu estado ia melhorando rapidamente. Os sintomas neuróticos desapareceram quase por completo. Uma névoa de esquecimento pousou sobre o passado. O incidente com o italiano era o único que ainda remexia coisas que a amedrontavam. Naquela ocasião, separara-se bruscamente do rapaz. Casou-se alguns anos depois. Só depois do segundo filho é que começou a neurose. Isto é, no momento em que descobriu no marido um interesse carinhoso por outra mulher. Nessa história, há muito a perguntar. Por exemplo, onde fica a mãe nisso tudo? O que se sabe é que a mãe era muito nervosa e tinha passado por todos os sanatórios e tratamentos possíveis e imagináveis. Também sofria de asma nervosa e de sintomas de medo. Pelo que a paciente se lembrava, o casal vivera muito distante um do outro. A mãe não compreendia o pai. A paciente tinha sempre a impressão de compreendê-lo bem melhor. Era nitidamente a preferida do pai. Em contrapartida, sentia bastante frieza em relação à mãe. Essas indicações deveriam ser suficientes para se ter uma ideia da evolução da doença. Por trás dos sintomas apresentados estão as fantasias que, à primeira vista, se associam ao episódio do italiano, mas que, no mais, se referem claramente ao pai. Este, devido ao casamento infeliz, deu prematuramente à filha o ensejo de conquistar um lugar que, normalmente, deveria ter sido preenchido pela mãe. Atrás dessa conquista, esconde-se, evidentemente, a fantasia de ser a mulher ideal para o pai. Os primeiros sintomas da neurose aparecem no momento em que a fantasia sofreu um forte abalo. Provavelmente, o mesmo abalo sofrido pela mãe, mas ignorado pela filha. É fácil compreender os sintomas como expressão de amor frustrado e rejeitado. O engasgamento vem daquela sensação de aperto na garganta, conhecido fenômeno que, em geral, acompanha as aflições intensas, aquelas que não conseguimos engolir, entre aspas, totalmente. Como é sabido, as metáforas de linguagem referem-se frequentemente a fatos fisiológicos desse tipo. Por ocasião da morte do pai, seu consciente ficou muito triste, mas sua sombra ria. Exatamente como o tio Aulenspiegel, que se aborrecia quando o caminho levava monte abaixo. Mas se animava tudo na subida, por mais íngreme que fosse, sempre na expectativa do que estava por acontecer. Quando o pai estava em casa, sentia-se aborrecida e doente. Cada vez que ele viajava, sentia-se melhor, tal como acontece aos incontáveis esposos e esposas, que ainda aguardam bem guardado o doce segredo de que já não são mais tão indispensáveis um ao outro. Prova de que o inconsciente tinha certa razão de estar risonho foi o período de plena saúde que veio logo após. Conseguiu fazer com que todo o seu passado submergisse. Só o episódio do italiano ameaçava trazer à tona o seu mundo abismal. Mas num gesto rápido, bateu a porta, mantendo sua saúde em bom estado. Até que o dragão da neurose chegou, sorrateiramente, quando ela se considerava fora de perigo, naquele estado, por assim dizer, de plenitude, de esposa e mãe. A psicologia sexual diz que a origem da neurose está no fato de, no fundo, a doente ainda não estar desligada do pai. É o motivo porque ele volta à memória o momento em que descobriu no italiano o mesmo olhar estranho que tão profundamente a impressionara no pai. Essas lembranças foram reavivadas quando de uma experiência análoga com o marido, constituindo o estopim da neurose. Por isso, se poderia dizer que o conteúdo, o motivo da neurose, é o conflito entre a fantasia da relação erótico-infantil com o pai e o amor do esposo. No entanto, se observarmos o mesmo quadro patológico do ponto de vista do outro, entre aspas, impulso, isto é, o impulso da vontade de poder, a coisa muda completamente de figura. A precariedade da situação conjugal dos pais era uma excelente oportunidade para o instinto de poder infantil. Ora, o impulso de poder exige que eu fique por cima, entre aspas, isto é, domine de qualquer maneira. A integridade da personalidade, entre aspas, tem que ser preservada custe o que custar. Toda e qualquer tentativa do meio no sentido de obter uma submissão do sujeito, por mais tênue que seja, é respondida por um protesto masculino, entre aspas, na expressão de Adler. A decepção da mãe e sua fuga para a neurose proporcionaram, portanto, uma oportunidade única para o desdobramento do poder e para que ela ficasse por cima. O amor e o comportamento irrepreensível são armas extremamente adequadas para se alcançar a meta, do ponto de vista do impulso de poder. A virtude, não raro, serve para forçar o reconhecimento dos outros. Desde criança, ela soube angariar os favores do pai, por um comportamento particularmente solícito e afável, e colocar a mãe a seus pés. Não foi por amor ao pai. O amor só foi usado como meio de se impor. O acesso de riso que teve quando o pai morreu é uma prova eloquente do que acabamos de dizer. Tendemos a repelir esse tipo de explicação por acharmos que desvirtua o amor, ou por considerá-la uma insinuação de má-fé. Mas convenhamos, reflitamos um pouco e olhemos o mundo tal como é. Então nunca vimos as incontáveis pessoas que amam e acreditam no seu amor só enquanto não atingiram o seu objetivo e depois lhe viram as costas como se nunca tivesse amado? E afinal, será que a natureza também não age assim? Será que pode existir um amor sem finalidade? Se existir um amor assim, pertencerá às mais altas virtudes, e essas são fatalmente bem raras. Além disso, talvez seja uma tendência nossa não pensar muito na finalidade do amor, porque se o fizéssemos, poderíamos descobrir coisas que lançariam uma luz não muito lisonjeira sobre o nosso amor e seu valor. Recapitulemos. A paciente teve um ataque de riso quando o pai morreu. Logo estava definitivamente por cima. Tratava-se de um riso histérico, sintoma psicógeno, produzido por motivos inconscientes e não pelo eu consciente. Não devemos subestimar esta diferença, que permite ver igualmente onde e como se criam certas virtudes humanas. A contrapartida delas foi para o inferno, ou, em palavras mais atuais, para o inconsciente, onde há muito se acumulam os opostos das nossas virtudes conscientes. Assim por pura virtude, nada queremos saber do inconsciente. Aliás, o cúmulo da prudência virtuosa é afirmar que o inconsciente não existe. Mas, infelizmente, acontece conosco o mesmo que com o irmão Medardo, no Elixir do Diabo, de Hoffman. Temos em algum lugar um irmão tenebroso e pavoroso, ou seja, o nosso contrário em pessoa, ligado a nós pelo sangue, que conserva tudo e maldosamente armazena o que gostaríamos que desaparecesse da nossa frente. A nossa paciente teve o primeiro surto de neurose no momento em que percebeu que havia algo no pai que lhe escapava o controle. Fez-se uma grande luz. De repente, viu para que servia a neurose da mãe. Quando topamos com algo que não conseguimos submeter pela razão ou pelo charme, existe um mecanismo, até então desconhecido para ela, e que a mãe já havia descoberto. A neurose. Donde a imitação da neurose da mãe. Pois é. Mas para que serve a neurose? Perguntaremos admirados. Qual a sua finalidade? Alguém que já conviveu com uma pessoa declaradamente neurótica sabe perfeitamente bem quanto se consegue, entre aspas, através da neurose. Não há meio mais eficaz de tiranizar toda a casa. O efeito obtido por problemas de coração, acessos de asfixia, convulsões de todo tipo, é enorme e quase infalível. Desencadeia ondas de compaixão, ansiedade sublimes dos pais sinceramente preocupados, um corre-corre de criados, telefonemas, médicos chamados com urgência, diagnósticos difíceis, exames minuciosos, despesas consideráveis. E no meio de toda essa agitação, o inocente sofredor a quem se agradece calorosamente quando cessam os espasmos, entre aspas. A menina descobriu essa manobra, entre aspas, infalível, para empregar o termo adleriano, e passou a empregá-la com êxito cada vez que o pai estava por perto. Quando o pai morreu, pôde dispensá-la, pois estava definitivamente por cima. O italiano foi descartado imediatamente, quando quis acentuar a feminilidade dela através da oportuna satisfação de sua masculinidade. Depois surgiu a proposta de um casamento conveniente. Amou e conformou-se, sem queixas, ao papel de esposa e mãe. Enquanto se impunha e era admirada, tudo correu a as mil maravilhas. Mas assim que o marido demonstrou um ligeiro interesse extraconjugal teve que recorrer de novo àquela antiga manobra, entre aspas, eficientíssima, isto é, ao uso indireto da violência. Deparara de novo, dessa vez no marido, com aquilo que no pai já lhe fugira ao controle. Do ponto de vista da psicologia do poder, a coisa é vista dessa forma. Temo que o leitor possa vir a ter uma reação semelhante a daquele Cade que, ouvindo um procurador de uma das partes, disse Abre aspas Falaste bem. Vejo que tens razão. Fecha aspas Depois falou o procurador da outra parte. O Cade, coçando a cabeça, disse Abre aspas Falaste bem. Vejo que tu também tens razão. Fecha aspas O papel desempenhado pelo impulso de poder é excepcional. Isso é incontestável. É verdade que os complexos de sintomas neuróticos também são manobras, entre aspas, sutis, que vão inexoravelmente ao encalço dos seus fins, com uma incrível tenacidade e uma esperteza sem igual. A neurose é orientada para um fim. O grande mérito de Adler foi ter provado isso. Mas qual dos dois pontos de vista afinal é o verdadeiro? Esta pergunta poderia criar confusão na cabeça da gente. Não podemos simplesmente sobrepor essas duas explicações, pois são absolutamente contraditórias. Num dos casos, Eros e seu destino são a realidade suprema e decisiva. No outro, é o poder do eu. No primeiro caso, o eu não passa de uma espécie de apêndice do Eros. No segundo, o amor não passa de um meio para se atingir a meta, que é dominar. Quem valoriza o poder do eu revolta-se contra a primeira concepção. Mas quem dá importância a Eros nunca há de reconciliar-se com a segunda.